Olá, boa tarde. Boa tarde. Manda que o nome do nome? Manuel Joaquim Fortes, mas ela punha o Manuel Alhinho. De maneira que você se experiencia este tarde, é assim? Boa tarde, maravilhoso, hoje é amigo, o outro gostou do olhar, de arraba, apoiava até a um hoje e, portanto, gostei deste tipo de convívio. E-nho bem acompanhado? Sim, acompanhado da minha esposa da vizinha, portanto, estou satisfeito. Como é que é voto que-nho pode ter de boas festas ou de bom ano para a comunidade cabreana? Então, veja, já começamos a ser um ano feliz para Cabo Verde e para o mundo inteiro de paz e de harmonia que não mexe ter. Não mexe ter muita harmonia, porque, desde enquanto, para oferecer a catedral, respeitar a humanidade e também para gostar de todo mundo para se acompanhar, crianças, evidentemente, tem que ter respondido com respeito e responsabilidade, etc, etc. Que é o que me dá bom hoje. E já nisto na Holanda há muito tempo, não? Ninguém vem para a Holanda, não estava 20 anos, há cerca de 70 anos, 50 anos da Holanda. A Holanda já é a minha segunda perna, a gente tem mais tempo lindo que na Cabo Verde, mas na Coração, na Cabo Verde, nunca está debatado. Minha peça, é só na ver, meu amor, vou estar matando, minha sede, vou estar fazendo feliz. Minha peça, é só na ver, meu amor, vou estar matando, minha sede, vou estar fazendo feliz. Como era que esta te experiencia, esta entrada de novo ano? Maravilha! Está mesmo bom. Bom ambiente, boa convivência e na meio de amigos está bom. E qual é a voto do senhor sempre para o Ano Novo, para Cabo Verdeanos? Minha voto muito tempo para Cabo Verdeanos, para a Zona Novo, é para não ter mais harmonia, mais companheiros, mais compreensão e para não ter uma boa convivência na paz. É o que é mais importante, porque é saúde. Quando não tem saúde, não te podem fazer tudo. Mas sem saúde nunca te podes dizer nada. Sim. E é? Foi uma boa recepção, o Sr. Consul falou de dados positivos para o ano 2006, de dados menos bons, e do que é que vai acontecer no ano 2006, portanto foi uma boa recepção. Qual é o voto que você tem para ficar perdendo-nos para 2017? O voto que você já convide esta ter a vida, a saúde, o Sr. Prosperidade, e que está a conseguir realizar este sonho e ficar perdendo-nos cada vez mais bonito. A maneira que você experiencia esta recepção de Ano Novo? Foi um ambiente bastante agradável, um ambiente cheio de amor, harmonia, e um desespero que me encontre, de ser repetido várias e várias vezes, que a nossa comunidade de Cabo Verdeano não precisa estar de mais perto de companheiro, que não amar, que não respeito a companheiro. Espera-nos. E noutra espera também ouve-te a música de Carlos Matos e volta-te? Muita música, muita participação, que Deus te dá tudo, gente de saúde, principalmente de saúde. O meu peito, longe de tudo, é que tem que me dizer exótico. Melhor, tem que tudo longe. Longe é que tem que lutar por tudo. Que Deus te dá tudo a caber de ar, onde é que estiver, ali, a ver, no par do mundo, e que Deus te dá nunca a ver cada vez mais forte e mais bonito. Obrigado. 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 E qual é o voto que eu tenho para Cabo Verdeanos, para 2017? Eu quero desejar tudo que há muitos anos está a existindo na Holanda e na diáspora. Um bom ano de 2017. Eu quero desejar tudo que há muitos anos está a existir na Holanda e na diáspora. Um bom ano de 2017. Eu quero desejar tudo que há 꼭 coisa maisам. Eu quero desejar tudo que há muitos anos atrás. Eu quero desejar com os anos atrás. Eu quero desejar tudo que há muitos anos atrás. Música